Esse é o Democracia na Teia, ainda na quarentena, à distância, gravado remotamente. A gente está recebendo hoje o Juarez Xavier, professor da Unesp de Bauru, da área de comunicação, e também um integrante, um praticante, um nativo do candomblé, certo? Eu agradeço, Juarez, a tua presença aqui, é um prazer receber você aqui. A gente tem feito algumas emissões com sacerdotes de diferentes religiões, tá? Então, já recebemos sheiks, rabinos, pastores, né? E então a gente queria conversar com alguém que fosse de dentro do candomblé e conhecesse o assunto, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu queria te perguntar, para a gente abrir nossa conversa, eu já escutei muitas vezes que o candomblé não teria uma axiologia moral, quer dizer, e que isso é muito atraente para algumas pessoas, e outras acham que faz com que o candomblé não tivesse um certo eixo ético a partir da sua teologia. Procede essa ideia, que o candomblé não tem axiologia moral, ou não? Bem, Pondé, não procede, pelo menos, naquilo que nós temos investigado, né? No nosso trabalho e na nossa prática. Eu trabalho muito com o universo, especificamente, Yorubá. Na tradição Yorubá, você pode encontrar nas chamadas narrativas sagradas de Fá, os Itãs, aspectos muito concretos e concentrados de valores. Você consegue observar isso. Na prática que você tem no Brasil, eu acho que também é presente essa ideia. Em que sentido? Você talvez não tenha uma definição geral de comportamento ético, como você tem em outras tradições, mas você tem um princípio, que é aquele princípio eu sei fazer, mas devo fazer? Por que ele é importante? Porque é uma tradição com muitas especializações. No meu caso, por exemplo, eu sou a Shogun. Uma pessoa de Shogun iniciada nessa atividade, nesse fazer consagrado, esse orixá. Eu conheço outras coisas que, teoricamente, eu poderia fazer. Mas você me pergunta, devo fazer? Porque a responsabilidade, isso que eu acho que é uma sacada do candomblé, é de quem decidiu fazer. É nesse sentido que eu acho interessante. Ele não tem, talvez, um código proibitivo comum para todo mundo, mas ele tem restrições para as pessoas exercerem a sua atividade sagrada. ao transgredir essas ações, elas são responsáveis por essas ações. Nesse sentido que eu acho que há um princípio axiológico ligado à compreensão que você deve ter das suas responsabilidades no universo sagrado, daquilo que você pode ou não pode fazer. O que não tem é essa ideia de que eu fiz porque meu orixá mandou. Não, você fez porque você decidiu fazer. E você responde por isso. Eu não consegui porque meu orixá não deixou. Não tem nada disso. Esse princípio não existe. Mas o princípio de valores, o princípio de correção, o princípio de ação correta, é permanente e permeia todas as atividades sagradas no campo do candomblé. Entro na mata que hora, pego que folha, tenho tal procedimento, canto isso, não canto aquilo, como isso, não como aquilo. É muito ligado ao exercício que você tem na prática sagrada, restrições ou não que você tem. Agora, a medida dessas restrições, ou a medida do tamanho da sua responsabilidade moral, dos seus valores, é você. Isso que eu acho interessante. A centralidade da responsabilidade está na pessoa. Ela não pode atribuir à outra pessoa a responsabilidade pelos seus atos. Você parece moderno nesse sentido. Eu acho bastante moderno. Bastante moderno até do ponto de vista de um dado que me parece importante, parece que é um processo profundo de humanização das responsabilidades. Isso eu acho importante. Há um mito, lógico, não vou narrá-lo aqui, mas há um mito que atribui ao orixá ori a plena responsabilidade pelo aquilo que você faz. Inclusive, ele tem uma cerimônia própria, ele tem uma atividade própria. Ele não é propriamente a cabeça, mas ele é aquele que conduz você para que você faça as suas opções. Inclusive, ele é mais próximo das ações que você promove, do ponto de vista desse princípio de uma moral axiológica, ele é mais próximo do que o orixá que você se iniciou. É um mito lindo que diz que os orixás estão reunidos e aí começam a perguntar quem é o orixá que vai acompanhar o seu filho em qualquer situação e circunstância. E todos fracassam, porque em um determinado momento você toca, você canta e ele sai para dançar e cantar. Mas aquele que se mantém fiel à condução do seu filho, segundo o mito, é ori. É uma dimensão extremamente importante, tem um culto maravilhoso para ele. Ele precisa ser alimentado, alimentado no sentido de equilíbrio, de qualidade de observação de fenômenos, de se posicionar. Ele é a métrica, a ética do comportamento na tradição yorubá, segundo os itanos, os versos sagrados de fato. Eu lembro de algum tempo, alguns anos atrás, uma discussão sobre essa coisa de dizer que Oxalá é Jesus Cristo e Ansan é Santa Bárbara. Alguns chamam de sincretismo, hibridismo. O Candomblé fez um trabalho de uma certa reconstituição da autonomia do seu panteão de divindades, se afastando dessa coisa de dizer que Oxalá é Jesus ou com São Jorge, se não me engano. Quer dizer, o Candomblé de fato se preocupou com isso nos últimos anos do Brasil, em fazer esse afastamento identitário? Nos últimos anos, sim. Tem um documento importante das IAS, Dona Menininha assinou, Dona Olga de Alaqueto assinou, Dona Estela de Oxóssi assinou, Grandes Senhoras da Tradição, durante a realização do Congresso Internacional da Tradição e Cultura do Orixá em Salvador, elas assinaram um documento em defesa daquilo que elas chamaram na atividade, em defesa da tradição africana, que o Candomblé tinha construído e constituído. Na pesquisa que fiz, trabalho com três dimensões sobre essa observação. Fiz uma ampla pesquisa a partir de uma pesquisa anterior feita pela Fundação Cultural Palmares lá nos anos 90, me apoiei nessa pesquisa para fazer a pesquisa que eu desenvolvi. Na pesquisa que fiz, eu observo três movimentos diferentes na tradição yorubá no Brasil. Uma é que eu chamei, e o termo talvez não seja bom, mas eu chamei de núcleo denso. É a parte da tradição em que ela procurou preservar as falas, ensinamentos e saberes dos velhos. E muitas vezes está restrito ao espaço, por exemplo, do que se chama assentamento do orixá. Ali você vê todos esses elementos que têm essa ligação muito próxima com a tradição que os velhos trouxeram e plantaram no Brasil. Outra é uma área que eu chamo de ressemantizado. São aspectos que foram desenvolvidos no Brasil de acordo com a ecologia que foi encontrada aqui. Por exemplo, essa ideia de você cultuar todos os orixás numa casa, que você tem um xirenque, todos eles são saudados. Isso é uma tradição muito própria do Brasil. Em Cuba você tem alguma coisa muito parecida, mas não é comum você ver isso na tradição iorubá na Nigéria. Mas é comum você ver isso no Brasil. Faz parte da constituição, instituição do candomblé no Brasil de matriz iorubá. E outra coisa, eu chamo de uma forma muito tranquila, de invenções. invenções no sentido de que foram coisas constituídas especificamente na tradição no Brasil, em função de uma adequação ecológica, de uma folha, de uma cantiga, de uma prática ritual específica do Brasil, que você não encontra espelhamento em outros lugares. Então, é possível você ver essa ideia desse núcleo denso, que tem muito, muito contato com essa experiência africana, esse espaço de ressemantização em função das necessidades que foram sendo constituídas historicamente no Brasil. E aquilo que é uma coisa só do Brasil, é própria do Brasil, desenvolveu-se no Brasil. Por isso que, ao final, eu chego à conclusão que é tudo igual, mas é tudo diferente. É igual porque tem princípios comuns que permitem essa comunicação interna, e diferente em função daquilo que são as digitais próprias do território onde ele foi plantado. E isso é o que eu acho que é a grande riqueza, o grande barato do Candomblé. E como é o trânsito entre o Brasil e a Nigéria desse ponto de vista? Existe um trânsito entre pessoas daqui que vão para lá e sacerdotes de lá que vêm para cá? Como que funciona isso? Existe esse movimento? Sempre existiu. Você pega até, por exemplo, desde o século XIX, pós-período abolicionista, década de X, um trânsito muito grande entre os velhos e velhas condutores de saberes. Por exemplo, o Babalaos. O Babalaos, que é uma área extremamente especializada nessa tradição, que sempre teve esse contato. Até mesmo elementos rituais, obi, que é um fruto muito utilizado na tradição, muito utilizado. Então, você tinha esse trânsito de frutos, obi, o robô, você tinha isso como sendo um trânsito comum. Nós enfrentamos e vivemos hoje uma situação muito diferente. Você tem hoje um trânsito muito mais intenso, por várias razões. Muitos yorubás chegando no Brasil, que é uma realidade que se intensificou a partir dos anos 90, e muitas pessoas indo à Nigéria para poder se iniciar em tradições que não chegaram no Brasil. Então, o trânsito é muito grande. Por conta disso, é que um grande Babalaô, Ogum Wendia Bimbola, professor universitário, foi pró-reitor da Universidade de Lei e Fé, e hoje está radicado nos Estados Unidos, promoveu um grande encontro, que é o Congresso Mundial da Tradição e Cultura do Orixá. Nesse congresso vêm pessoas do mundo inteiro que se reúnem, atualizam conhecimentos, trocam experiências, falam sobre as dificuldades, situações e circunstâncias que permitiram a eles resolver determinadas situações. É um universo muito interessante. Então, é possível hoje você observar que havia já uma ligação desde o século XIX, final do século XIX, que se intensificou agora, por várias situações, por várias circunstâncias. O que eu acho positivo, o que eu acho muito interessante, porque, por exemplo, o Brasil, ele não... Eu não gosto de usar a expressão perdeu, mas no Brasil o culto de Urumilá, que é o culto ligado às práticas de divinação, perdeu parte da sua complexidade. Perdeu parte... Então, as pessoas ligadas a esse complexo podem hoje ter um acesso a uma ideia muito interessante, como ele foi organizado. Em Cuba, não é comum o culto de Ori. Então, os cubanos hoje podem chegar no Brasil e ter contato com essas ações. Eu acho muito legal, tenho observado um trânsito muito interessante, muito positivo, muito respeitoso, que tem permitido a ampliação do espectro do saber. E isso me parece bastante interessante. E, Juarez, ainda nesse sentido de origem, uma vez, não lembro se eu li ou se eu assisti alguém falando, que dizia que havia uma diferença entre o candomblé na origem nigeriana e aqui, porque, na Nigéria, como era um culto ligado aos ancestrais, e aqui não, no sentido de que aqui a religião foi transportada da Nigéria para cá por conta da escravidão e tudo mais, que aqui ela tinha se aclimatado, digamos assim, e aqui assumiu um formato, que essa é a minha pergunta para você também, que seria, tipo, certas personalidades nos dão a suspeitar que tal pessoa seria filho ou filha de tal orixá, entende? Numa linguagem meio banal, assim, sei lá, alguém é mandão, então, ele deve ser filho de Xangô, porque ele era rei, alguém é aventureiro, então, deve ser filho de Ogum, por causa das estradas, alguma coisa de guerra e tal, se ela é voluntariosa, deve ser filha de Ansan, se ela é mais fala baixinho e tal, seria de Oxum, e que na fonte nigeriana não havia ou não há necessidade desse tipo de paralelo, porque lá está fincado as aldeias, a ancestralidade. Isso procede? Muito, porque tem, mais ou menos, imagino eu, que foi um pouco o trânsito do cristianismo primordial para o que nós temos hoje, fazendo um paralelo. Na Nigéria, como você estava diretamente ligado a um culto ancestral que aquela comunidade praticava, você nasce naquela comunidade e você faz parte, portanto, do espaço sagrado daquele orixá. Com o processo que a gente observa a partir da questão da escravização, isso tem um impacto extraordinário. Você passa a ter, por exemplo, nesses três séculos e meio uma confusão, particularmente no Brasil, das pessoas que vão se encontrando de origem diferente. Você passa a ter pessoas de matriz Banto, pessoas de matriz Jeje, pessoas de várias matrizes de Yorubá chegando no Brasil. Aqui no Brasil, passou a ter um papel importante necessário no processo de divinação identificar qual é o seu orixá. Muitas pessoas ligadas ao complexo não gostam dessa ideia de você atribuir o orixá à pessoa em função do seu comportamento. A ação, a vinculação determinada do orixá está muito mais vinculada ao que se chama na tradição oracular de Odú. Na configuração desse ato sagrado surge um Odú que ele apresenta qual é o orixá que você está vinculado. e não necessariamente as características típicas das pessoas. Por exemplo, eu sou de Ogum, eu não sou necessariamente uma pessoa violenta, uma pessoa que apresenta características próprias desse orixá. Então, você tem na cultura que nós temos do candomblé no Brasil pessoas que fazem essa identificação, mas ela é estranha à tradição, especificamente de Yorubá que sempre recorre ao oráculo, sempre recorre aos versos de Ifá, à forma de você adivinar a partir dos conhecimentos tados pelos itãs de Ifá para você poder identificar a qual energia, a qual orixá essa pessoa está vinculada. É tão precisa essa ideia que parte do pressuposto que a pessoa escolheu no Orum, esse espaço sagrado, tudo aquilo que vai caracterizá-la no Aie, no espaço histórico, inclusive o nome. Por exemplo, no caso da minha filha, quando ela nasce, quem traz o nome dela, Boladi, é o processo divinatório. Então, o processo divinatório é fundamental para desencadear todos os outros processos sagrados na tradição Yorubá. Por isso que muitas pessoas criticam, eu acho que tem validades, eu não gosto de me intrometer especificamente na prática das pessoas, mas se critica a utilização desse recurso para identificar se a pessoa é ou não ligada a um orixá. E é um princípio importante, é daquele orixá quem se iniciou no orixá, só os iniciados que sabem de fato qual orixá a qual está vinculado. Na Nigéria, não, a pessoa está ligada a uma comunidade, mas no Brasil você está ligado a esse princípio da identificação do orixá e é ligado àquele orixá quem se inicia, é uma religião profundamente iniciática. E assim, mudando um pouco de assunto, mas ia falando agora do Brasil especificamente, como é que é, que é um tema que a gente sempre conversa com sacerdotes religiosos, como é que é o diálogo interreligioso aqui no Brasil entre as tradições de matriz africana e as tradições majoritariamente de matriz cristã no Brasil, quando a gente fala em número de população, a população é majoritariamente cristã. Como é que é esse diálogo com as diversas denominações? Eu acho que é legal a gente pegar uma característica geral, você tem, supostamente, eu falo supostamente que nem todo mundo gosta de se identificar assim, mas você tem as pessoas ligadas às tradições banto, que é mais essas tradições ao sul da África, no sul da África, que são aqueles que cultuam em Kisi, é uma tradição específica, muito forte no Brasil, muito forte no Brasil. Você tem o grupo Jeji, que tem uma referência, esse grupo banto, por exemplo, tem referência forte no Bate-Folha, por exemplo, que é uma casa tradicional da Bahia. Você tem os grupos Jeji, que tem uma tradição em Vudum, você tem essa tradição muito forte nas Casas das Minas, no Maranhão. E você tem essas tradições de Yorubás. Então, cada uma delas tem, obviamente, estratégias diferentes de lidar com esse universo inter ou trans religioso. Historicamente, o que nós temos observado é que, num determinado momento, o chamado catolicismo popular foi mais próximo dessas experiências, muito mais próximo dessas experiências. Até porque, em determinadas situações, eles conviviam com as mesmas dificuldades, com as mesmas dificuldades. Atualmente, há uma relação que eu acho muito interessante, ela até se institucionalizou num grupo interreligioso que está hoje vinculado a um debate de política pública, a Secretaria da Justiça e Cidadania. Se encontra regularmente, pensa propostas e projetos, apresentam políticas públicas, desenvolve atividades conjuntas. Isso me parece bastante interessante. Você tem, portanto, dentro do território, essas possibilidades de ações interreligiosas, depende muito até do aspecto sacerdotal. Tem padre que não se importa com essas atividades, pelo contrário, incorpora isso nas suas ações. A Pastoral do Negro de São Paulo fez isso durante muito tempo. Padre Toninho, Padre Batista, tem tido um pouco essa experiência de trazer a experiência dos tambores para as missas, que eu acho uma coisa interessante, mas também se institucionalizou. Criou-se um espaço de institucionalização para pensar políticas públicas juntos. Então, você tem vários níveis diferentes de relações. Uma que me parece muito mais focada nas ações próprias que têm em determinado território, bairro, coisas do tipo, e outra mais institucionalizada na defesa da liberdade religiosa da liberdade do culto às tradições. Me parece que avançou muito para uma política mais de caráter público, que permite estratégias comuns, ações políticas comuns. Eu conheço poucas experiências que falam mais sobre essa aproximação mais conceitual, mais teológica. Conheço pouco, mas conheço pessoas que fizeram tais experiências. Uns anos atrás, no período da pesquisa, encontrei um padre muito interessado nessas tradições, envolvidos nessas tradições, mas parece que são ações muito mais individuais e pontuais do que uma orientação propriamente coordenada, articulada. Mas existem também algumas experiências que tive a oportunidade de conhecer nesses últimos anos que me parecem muito boas, de tentar pensar aproximações do ponto de vista mais teológico, se a expressão pode ser usada, com experiências muito positivas, que eu acho que também tem propiciado melhores condições de aproximação. Mas eu vejo muito mais no campo político do que propriamente no campo teológico. assim, eu morei muitos anos na Bahia e eu sempre escutava uma frase que era o seguinte, no Brasil todo mundo tem o pé no terreiro. É verdade isso? Eu acho legal essa ideia, né? Se não tem no pensamento, tem nas ações, né? Por exemplo, é difícil você chegar na casa de alguém que não tem uma planta lá, não tem um espalha de São Jorge, não tem uma ruda, não tem uma alecrim, usado o intencionamento nessa direção, né? Porque o candomblé não tem propriamente mato, né? Tudo são plantas litúrgicas ou medicinais, você não tem mato. É possível você chegar e identificar isso na casa de alguém. Mas, normalmente, as pessoas usam com uma certa ideia, né? Deixar essa pimenta aqui para espantar os maus olhares, né? Então, acho que... E há um dado que eu acho legal, Pondé. Por exemplo, você tem o culto de Emanjá que é relativamente pequeno na Nigéria, relativamente pequeno. Mas, quem não faz a saudação de Emanjá no final do ano? Indo à praia, pulando as ondas? Então, eu acho que existe, talvez, essa ideia metafórica de você ter alguma coisa no terreiro ou estar próximo do terreiro em algum momento da sua vida. Mesmo que nega. Agora, a gente ouve, eu não sei se procede, que existem, às vezes, algumas tensões entre as religiões de matriz africana e certos grupos evangélicos mais radical. Isso é verdade ou isso é boato? Lamentavelmente, é verdade. O fundamentalismo, hoje, é um dos maiores problemas para a articulação e organização das tradições africanas, particularmente, dessas tradições que estão plantadas na periferia. Lamentavelmente, você tem a construção de um discurso narrativo contra essas tradições. Algumas dessas tradições fundamentalistas constroem toda a sua lógica a partir da negação do direito à existência dessas tradições. Na televisão, no rádio, nas pregações que você vê nos templos. Isso acontece com muita frequência. Um fenômeno assustador, parte dessa violência, foi a emergência de grupos de traficantes evangélicos nos morros, nas comunidades mais pobres. Ficou bastante conhecido por uma série de publicações nas redes sociais destruindo terreiros, expulsando pessoas, não permitindo que se use roupas brancas, não permitindo que se use colares. Muito estranho isso. É um grupo autodenominado traficantes evangélicos, que fazem, portanto, um determinado... Um absurdo, né? Um absurdo total. Do ponto de vista do cristianismo. Sim. Um grupo que usava inclusive a ideia de a palavra de Cristo, o nome de Cristo nessas ações, né? Soldados de Cristo, alguma coisa assim. Então, existe isso, é muito complicado. Tem criado tensões concretas mesmo, tem terreiros que estão sendo invadidos, destruídos, apedrejados, pessoas apedrejadas, teve o caso de uma menina muito jovenzinha, apedrejada. Agora, recentemente, uma mãe perdeu a guarda da filha porque iniciou a filha no candomblé, ela raspou o cabelo, a avó fundamentalista entrou com um processo contra a mãe para tirar a guarda da filha. Então, tem uma tensão muito complicada. Não dá para generalizar. Você tem setores evangélicos muito ativos na defesa da pluralidade das tradições. Muito ativo mesmo, militantes na defesa desses direitos. Mas você tem um grupo mais fundamentalista, mais intolerante, que tem criado condições muito difíceis para a permanência dos terreiros em determinadas localidades. Tem criado uma situação de aberto constrangimento à preservação desses terreiros em determinados territórios, de uma forma muito agressiva, inclusive. não tem grupos que de fato fazem isso. Agora mesmo, recentemente, tentaram tirar as imagens dos orixás na lagoa do Abaité, da... Dique do Tororó. Tororó, em Salvador. Agora mesmo, o busto de uma mãe de santo foi violado por conta dessa ação fundamentalista. Lamentavelmente, tem acontecido isso e, lamentavelmente, não se vê uma ação mais consistente do ponto de vista do poder público. O que eu tenho sempre defendido, Pondé, é que uma violação ao terreiro é a violação ao Estado democrático de direito. Se a Constituição admite a existência dessa tradição e se eu violo esse princípio, eu estou atentando contra o Estado democrático de direito. portanto, a responsabilidade em preservar o direito dessas tradições é do Estado. E, lamentavelmente, em algumas situações há uma obstão vergonhosa, em alguns casos quase que criminosa. É, assim, e nesse sentido das identidades, eu já tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com Exus, com Pombagiras. Inclusive, uma vez, fiz uma entrevista fruto de uma conversa com o Exu na minha coluna da Folha. Filmei um ritual para a TV Folha, quer dizer, não eu, um câmera filmou. E, depois, fiz uma entrevista e isso está no arquivo da TV Folha já há uns cinco anos atrás. E me chamou a atenção uma ideia que era assim. O Exu contava a história de vida dele, certo? Ele tinha vivido em tal lugar, ele tinha um nome tal, certo? Mas ele tinha uma história. Então, ele falava, por exemplo, para mim, que ele morreu de mulher, certo? E ele explicou que isso significava que ele tinha sido assassinado por um marido ciumento. E isso, na fala dele, significava morreu de mulher. E ele falava coisas, ele falava coisas como a gente sabe que mulher é assim, é um ameaçado. No caso da Pombagira, ela contava histórias de amor para mim, coisas que tinham acontecido, que ela tinha sofrido muito de amor, tinha sofrido por conta do homem que ela amava e tal. Assim, há identidades pessoais possíveis de orixá, ou isso já é uma fronteira entre candomblé e umbanda? Entende? Não tem dúvida. Quer dizer, já é uma relação entre candomblé e umbanda e um certo cardecismo alocado aqui no Brasil que faz, por exemplo, com que o Exu tenha tido RG, por exemplo. Ou uma Pombagira tenha existido. Como é esse trânsito entre a entidade e uma pessoa? Tem um aspecto interessante, é só uma rápida historiazinha. Eu nasci na Zona Norte na Vila Mazei. Eu adorava quando criança naquelas sessões de umbanda e quimbanda, adorava falar com os Exus, adorava, adorava isso. E isso é uma coisa muito do Brasil, muito do Brasil, essa possibilidade que você tem. A quimbanda em especial, a quimbanda surge dentro do mesmo momento em que a umbanda surge, muito forte no Rio de Janeiro, e ela passa a ter um discurso que imediatamente associa a ideia do culto àquilo que se chama na tradição cristã de diabo, demônio, coisa do tipo. Até as figuras têm essa semelhança, muito própria do Brasil. A umbanda é diferente que ela trabalha com os chamados nas suas linhas, tem a possibilidade de você ter Exus mais comportados. Os Exus da quimbanda são mais catárticos, são mais radicais nesse sentido no seu comportamento. Para a tradição yorubá, essa é uma prática estranha. O culto, por exemplo, de Exu, tem um Babalou que eu entrevistei, que ele dizia Exu, ele é o inspetor de Olodumari, é aquele que observa a execução do plano da criação. Nesse sentido, ele não é nem bom nem mal, ele é. A função dele é assegurar o projeto. Em Cuba, ele tem duas vertentes, uma que ele é mais incontrolável, mais catártico, e no outro é que ele é mais construtor. Exu e Elegbara, eles têm funções diferentes. No Brasil, por conta da aproximação com essas tradições, há uma certa confusão. Por exemplo, há pessoas iniciadas em Exu, como Orixá, na tradição yorubá. São pessoas iniciadas em Exu, fazem o culto a Exu da mesma forma que você faz o culto a Ogum. No meu período de pesquisa, eu entrevistei duas pessoas vinculadas a Exu. Um, o Babá Gilberto de Exu e outro, o Babá Laô Ribas de Exu. Entrevistei os dois, que cultuavam Exu como eu cultuo o Ogum, na mesma prática. Então, você tem a tradição yorubana, que tem essa vinculação de Exu com o Orixá, muito próximo da criação, respeitadíssimo, importante para o processo sagrado da tradição yorubá. E você tem esse universo que eu gosto também, respeito também, vejo um valor extraordinário, do Exu, que tem essa visão mais iconoclástica, muito mais próxima das vidas mundanas que as pessoas têm. e acho que as duas experiências são maravilhosas. Por conta do meu processo ligado à tradição yorubá, é óbvio que o cultuo Exu dentro dessa perspectiva yorubana, mas eu não condeno, pelo contrário, acho, do ponto de vista político, estético, comportamental, o Exu da Kimbanda maravilhoso, quando tem possibilidade de frequentar tais festas, eu vou. Mas acho que isso está muito mais ligado a uma situação específica de resistência dessa tradição no Brasil. Exu ficou muito mais reservado na tradição yorubá ao quarto, as tradições sagradas mais fechadas por conta dessa situação, inclusive, em determinado momento, não se iniciavam pessoas em Exu por conta dessa visão estigmatizada, mas na Umbanda, na Kimbanda, você tem uma relação diferente com essa entidade, com essa energia. Eu acho que as duas são válidas, se elas fazem bem para as pessoas, elas são absolutamente válidas, e gosto de observar essas diferenças. Há uma pesquisadora que acho que agora já está aposentada, a Liana Trindade da USP, da Antropologia da USP, que escreveu um texto maravilhoso sobre Exu, maravilhoso. No aniversário de 60 anos de iniciação de Dona Estela, teve um livro também feito que tem um texto maravilhoso do Gilberto de Exu sobre Exu. Mas dá para você perceber nessas duas construções acadêmicas, a distinção, a especificidade, a distinção do culto de Exu no Anã Umbanda e Kimbanda e do culto de Exu entre os Yorubás, uma diferença bastante grande, bastante significativa. Por exemplo, os Yorubás não têm a figura de Pombagira. E a Pombagira? Não tem na tradição Yorubá, mas a Pombagira é uma versão, a impressão que eu tenho de um leigo, mas que assiste de vez em quando giras e coisas assim, é como se a Pombagira fosse uma espécie de... O Exu é a versão masculina da Pombagira e a Pombagira é a versão feminina do Exu. Sim, sim. E tem coisas fantásticas. Eu lembro que nesse processo de pesquisa eu vi uma Pombagira que ela se identificava como sendo... que tinha sido uma amante de um oficial da SS nazista, por exemplo. Eu achei espetacular aquela história, achei fantástico aquilo. Mas normalmente associada a mulheres que tiveram comportamento social que não se enquadra dentro de uma moral cristã, por exemplo. Que foram mulheres que tiveram comportamento que violassem valores considerados dos valores da família, etc. É engraçado porque o homem, o Exu, seria ladrão, assassino, com esse tipo de violência e a Pombagira está ligada a transgressões do âmbito afetivo erótico. Exatamente. Então, amante, adúltera, prostituta, isso é... De fato, acontece isso mesmo. Isso. Na tradição da Kimbanda isso é muito comum e muito interessante. Eu acho que é muito interessante porque traz para o cenário do debate sagrado aqueles que são os segregados, os abandonados, aqueles que andam sozinhos, que ninguém quer andar acompanhando. Eu acho fantástico por isso, acho fantástico que você possa incorporar tais figuras no espaço de sacralidade. Não é comum no candomblé, particularmente no candomblé de tradição iorubá, mas é uma tradição extraordinária no Brasil. Por exemplo, a figura do Zé Pilintra, aquela figura maravilhosa de um homem de terno branco, gravata vermelha, sapato vermelho. É fantástica essa imagem, associada à figura do capoeira também, do capoeira lá do início do século XX, que andava com terno de linho, branco. Essas associações eu acho muito interessante. E acho que isso faz parte desse caldo da cultura popular. Por exemplo, de associar Santa Bárbara e Ansan. Eu acho que faz parte desse caldo de cultura que, em um determinado momento, foi muito comum numa região específica empobrecida do Rio de Janeiro que depois tomou conta da periferia do Brasil. São manifestações, quase todas elas, em especial de culto a Exu, muito bem observada no território, que é setor mais afastado, mais segregado, mais discriminado. Existe aqui, em São Paulo, eu conheço a Faculdade Zumbi dos Palmares. A Faculdade Zumbi dos Palmares trabalha especificamente tradições de matriz africana, uma pergunta técnica. Por exemplo, se alguém quer fazer um mestrado em matriz africana, você pode fazer na Zumbi dos Palmares? Ou ela é, na realidade, um centro cultural? Tem dois cursos, fundamentalmente, administração e direito. Sim. E acho que eles não têm mestrado e doutorado. Acho que ainda não têm. Sim, só tem graduação. É um objetivo do reitor José Vicente é avançar nessa direção. Nós estivemos muito próximos, agora que eu estive na gestão da Proreitoria de Extensão da Unesco, estivemos muito próximos em algumas ações. Agora, na quinta-feira, por exemplo, vai ter uma reunião lá com a cúpula da Polícia Militar, da Área Civil de São Paulo para discutir a violência policial contra negros. Então, tem uma articulação muito grande. Mas, de uma certa forma, as universidades públicas federais, há muito tempo, já têm trabalhado com... tem espaços para você desenvolver essas pesquisas muito interessantes. Eu vejo agora, por exemplo, na USP, recentemente, na área de psicologia, abriu-se um debate importante nessa direção. Fui em duas bancas na psicologia, lá recentemente, bancas de doutorado, discutindo a tradição yorubá e a sua relação com essa área de conhecimento. A Zumbi dos Palmares, eu acho que ainda não faz, mas acho que a tendência é, com o tempo, avançar nessa direção, porque tem sido muito comum. É uma pesquisa importante para a construção de identidades negras fora da África. Tem sido uma prática comum em tais pesquisas retroalimentarem a questão da identidade negra com esse espelhamento yorubano. Você sabe isso, para fechar, queria te perguntar o que você acha, que nosso tempo já chegou. Isso que você falou do doutorado que você teve em uma banca, na USP, me lembra quando eu estava na França para o doutorado em filosofia, eu frecontei umas aulas do que eles chamavam de etnopsiquiatria na Faculdade de Medicina. Etnopsiquiatria. E a professora contava histórias de imigrantes africanos que, então, transportados, indo morar na França, já vivendo lá há muito tempo e tal, que eles faziam queixas que, do ponto de vista da psiquiatria europeia, ocidental, soavam estranhas. Queixas do tipo desde que eu vi morar na França, eu não escuto mais a voz dos meus ancestrais. e eles interpretavam isso como uma espécie de patologia espiritual, no sentido que eles estavam traindo o país de origem, na África, e que, portanto, a ausência das vozes significava patologia espiritual. O que, no caso clássico da psiquiatria ocidental, ouvir vozes é uma patologia psicológica. Então, a etnopsiquiatria queria justamente entender como funciona uma identidade psicológica dentro do campo da normalidade psicológica quando você transporta de um continente para outro, de um continente que tem uma tradição religiosa distante da tradição religiosa cristã no sentido histórico e teológico, e que, então, o psiquiatra francês tinha que aprender a lidar com isso, e entender que, para aquele paciente, ouvir vozes é que era normal. Sem dúvida. Entende? E já apareceu essa discussão aqui, Juarez? Você já ouviu? Talvez, com esse viés, eu não lembro de ter acompanhado. Eu sei que tem pessoas discutindo etnopsiquiatria de uma forma muito intensa. Inclusive, existe uma experiência em São Paulo da Alma Psiquê, que é uma tentativa de um grupo de especialistas em avançar nessa direção. O que eu tenho acompanhado mais, Pondé, é a discussão que se faz em que tais instrumentos de identificação de violência mental, de saúde, boa ou má saúde mental, não considera aspectos específicos da condição de vida do negro na sociedade brasileira. É muito mais focado, por exemplo, na questão da violência. Você tem uma padronização de patologias que não se enquadram naquilo por várias razões, mas muito também em função do racismo, da violência, da brutalidade. Isso eu tenho acompanhado com mais frequência. Mas, provavelmente, tem quem está estudando um pouco dentro dessa linha, porque é quase que natural que isso aconteça. Eu me lembro, por exemplo, de ter lido, na época da revisão bibliográfica, textos do Nina Rodrigues experimentando o nível de transe das pessoas, cutucando as pessoas com alfinete para ver se elas estavam com transe ou não. Ele achava o transe uma patologia. O que não tem nada a ver com a tradição como essa, que o transe é aceitável. Eu acredito que tem pessoas estudando dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva. Eu tenho acompanhado muito mais essa ideia das destruições e da violência emocional que o racismo provoca, que muitas vezes, em um tratamento convencional, você não consegue lidar com isso. Isso tem sido um debate político que eu acho bastante importante. Eu participei do encontro nacional de psicologia social, em que esse tema, foi incluído na PUC no ano passado, esse tema, ele emergiu durante os debates. Como é que os profissionais da área estão se preparando para poder lidar com essa realidade que é a condição de violência contra a população negra. inclusive fizeram um manual, um manual de conduta, que achei bastante interessante nesse sentido. Isso eu acho fantástico, isso parece uma coisa bastante interessante do ponto de vista de despatologizar determinados comportamentos considerados comuns para determinados grupos, como, por exemplo, grupos negros. Varese, muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. Que bom, agradeço bastante o convite. Foi, para mim, uma alegria poder participar desse bate-papo com você. A gente vai se encontrar no Labo da PUC de novo. Com certeza. Fico nessa expectativa. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau.